Vamos que vamos rapaziadinha, mais um vídeo brabo aqui do Negão Responde no canal do YouTube, valeu? E ó, lembrando, esse vídeo aqui ó, é das perguntas do dia 14 de fevereiro de 2023, valeu? Segue aí, só pergunta maluca, e quem quiser participar toda semana, tem Negão Responde lá no Instagram, valeu? É papo de Negão, OFC, tudo junto, mas pra você não ficar se perdendo lá, porque é vários fake, é só vir aqui na descrição do vídeo, tem o link do meu Instagram pra você seguir, e quando eu fizer Negão Responde, envia a sua pergunta, que talvez a sua pergunta apareça aqui no YouTube também, valeu? Tamo juntão, pega a visão. Negão, tenho três amantes, uma de PM, uma de bandido e outra de milícia. Qual o assunto? Não importa, qualquer uma aí que tu botar uma foto junto, no dia seguinte tu tá lá no cemitério de Irajá. Você tá brincando com a vida, não brinca não. Negão, a minha ex me quer de volta, só que ela não sabe que peguei a melhor amiga dela. O que fazer? Mano, se você for voltar, melhor contar a verdade. Porque se ela descobrir, teu melhor amigo, parceiro, vai botar nela. Pode ter certeza que ela vai se vingar, porque mulher vingativa, parceiro, é pior do que o demônio. Como tu perdeu tua virgindade, negão? E aonde? Ué, como? Ué, só se perde de um jeito, transando, como? Não tem outro jeito. Aonde? Ué, aqui embaixo, na minha, na minha manjeba. Aonde? Tu achou que eu perdi a virgindade da onde? Lá é ele. Negão, eu ia ler um livro, faltou luz. Ler como no escuro. Pô, mano, eu sempre compro vela, mano, pra dentro de casa. Só assim ter como... Mas... Ler como... Ê, ô... Não, 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 não. Ler como nada. Lá é ele. Visão, negão, esse tempo tá foda. Pô, mano, tá complicado, né? Porque de noite, praticamente, todo dia tá chovendo. Hoje não choveu, não. Tomara que não chova, né, mano? Carnaval. Porque, pô, é dois anos na sofrência. Pô, tomara, se Deus quiser, não vai chover. Pra botar o bate-bola e dar aquela zoada no carnaval. Vamos que vamos. Qual o próximo bloco a tropa do Manca vai brotar? Então, mano, os caras marcou sábado. Bola preta. Só que... Eu não sei se eu vou. Porque no mesmo sábado é a minha saída de bate-bola. Que tá aí, eu botei até o fly aí. Quem quiser comparecer lá. Pode brotar. Tranquilidade. Então, não sei se eu vou aguentar sair de manhã e de noite. Porque eu tô com o tornozelo ruim ainda. E incha a tropinha. Ficar em pé a manhã toda, pulando, bloco. Incha aí de noite. Eu não vou conseguir sair. Vai dar merda. Então, não sei se eu ainda vou pro bloco. Já pegou mulher que não te dava bola e agora não para de mandar mensagem? Primeiramente que nenhuma mulher me deu bola. Para com essa porra de dar bola. Lá ele. Nunca me deu chances? Aí é sua pergunta? Beleza. Eu não tenho essa não. Meu pau não é rancoroso. Eu meto a piroca do mesmo jeito. E só não vou dar moral, né, parceiro? Que não me deu moral antes. Mas agora, não tem nada a ver dar moral e transar. Tomar cervejinha, dar um beijinho. Uma sacanagem, mas sem, tá ligado? Sem muito papo. É vá pro vulco. Um amigo tá me devendo. Tem três meses. Eles falam que tá sem din. Mas sai tudo a sexta. Qual o papo pra ele? Mano, o pior é que tá acontecendo a mesma coisa comigo. Com as quatro pessoas. Duas é a família. Então, eu não ligo muito. Mas tem dois menos aí, mano. Que porra. Os caras têm fama. Têm grana. Mais que eu. Os caras de milhões de seguidores, mano. Me pediram o dinheiro emprestado. Eu emprestei. Não me pagou. Eu cobrei. Ainda não me pagou. Mano. Tem que ter paciência, mané. Tem que ter paciência. Eu não sei o que dá na cabeça desses caras, não, mané. O papo é reto. E o próprio cara de mixaria. 200 mil reais. Eu não consigo, não. Na moral, mano. Todo evento eu pago. Eu não consigo fazer isso, não. Acho que é da pessoa mesmo. Da índole, tá ligado? É bagulho escrotão. O papo é reto. Não vai reagir a treta da Jojo e do ex dela? Então, rapaziada. Muita gente tava me pedindo isso. Mas, tipo assim. Eu gosto de reagir. Treta. Polêmica. Tipo assim. Caraca. Jojo. Dá umas porradas no marido dela. Porra. Isso é uma polêmica. Eu vou reagir. O marido da Jojo. Pega a Jojo. Tô traindo ele. Aí, mas vai reagir o vídeo e tal. Mas, pô. O que tá acontecendo nessa treta dos dois aí já não é nem mais polêmica. Já é fofoca das brabas. Porque uns colacha o outro. Bagulho de saco murcho. Saco. Saco leite em pó. Aí, meu irmão. Aí não. Aí não. Aí eu tô fora. Tô nem acompanhando essa história aí. Na moral. Tavam me pedindo, mas eu tô por fora legal. Isso aí eu não vou reagir não. Já passou do limite. Já da minha cota de doideira já. Quando tu vai na mimosa, tu beija na boca de puta. É claro. Porra. Por que não? A puta só be, ela só chupa com camisinha. Então, pega a visão. Se ela tá chupando a camisinha, você não tá beijando a boca dela de pau. Não. De camisinha. E tem um amigo meu que fez isso há pouco tempo. Falou que tem até gostinho de morango. Tô brincando. Não inventa essa porra, não. Não beija na boca, não, parceiro. Não entra nessa, não. Que tu vai pegar um monte de bicheira. Mano. Tá maluco. Negão, tô pensando em começar a fazer vídeo pra internet. Mas tenho vergonha. Pô, amigão. Se você tem vergonha, não faz vídeo na rua, na frente dos outros. Tipo assim, eu não tenho muita vergonha de fazer vídeo. Por tanto que vocês veem meus vídeos antigos, eu gravava na rua, em qualquer lugar. Eu andando, gravando vídeo. Trabalhando, gravando vídeo. Não tenho muita vergonha no BRT. Mas hoje em dia, supondo, eu faço vídeo dentro de casa, mano. É só eu e eu. É eu e a câmera. Então você pode fazer vídeos assim, entendeu? Que aí você não... Se você tiver vergonha, tu não vai ter, pô. Tu vai tá sozinho. Nunca pensou em comprar o carrinho, não? Ou prefere só a moto? Gente, em que mundo vocês estão vivendo? Aonde? Que mundo vocês estão vivendo? Vocês estão achando que eu tô rico? Pensar. Claro que eu penso, eu não tenho dinheiro. Se eu tivesse dinheiro, eu comprava agora lá, ó. Toma, mas eu tô duro. Negócio que eu tenho dinheiro, tô duro. Quando eu tô estentando a whisky, é parceria, parceiro. Eu tô duro, rapaziada. Vocês estão ficando malucos, não é possível. Quem dera. Eu já tinha comprado há muito tempo. Mas se Deus quiser, logo, logo tá vindo. Papai do céu vai abençoar. Já pegou contas no bloco. Então, eu só curti um bloco, que foi fogo e paixão. Eu peguei cinco. Mas calma, calma. Três. Maneira. Uma era gringa. Que tava até vestida de mulher maravilha também. Foi a primeira que eu peguei no bloco. Gringa, nem entendi o que eu falava. Só falei assim e beijei. Agora, as duas últimas foi foda. Foi foda. Aí, me superei. Porque, geral, eu tô naquela vibe. Mas vamos sair pegando geral. Aí, eu acabei entendo. Pô, peguei, mano. Mas peguei o ruim, meu irmão. O ruim demais, meu irmão. Pique cracuda pra baixo. Pra vocês terem noção. Porra, não sei como eu fiz aquilo. Mas, ah, doidão. Doidão é carnaval. Carnaval é essa porra aí mesmo. Mas teve os caras que pegou mais. Não vou citar nem nome. Mas teve os caras que pegou dez mulheres. Passeio. Os caras tão atiradonato. Ansioso pra sair de bate-bola, negão. Porra, cara. Tipo assim, ansiedadezinha até tem. Mas... Eu vou fazer dez anos de bate-boleiro, tropinha. Então, tipo assim, já não é igual antes. Aquela mira. Portanto que hoje em dia eu nem fico mais tanto tempo de bate-bola. Eu vou, chego no carnaval, dou um rolê e já tiro o bate-bola. Fico só de lá, que é tomando minha cervejinha. Pegando as mulherzinhas. Se ligou, mano? Então, tipo, eu não fico mais igual. Antes não. Antes eu nem tirava o bate-bola. Pô, a gente ia pra praia de bate-bola. Pô, no bloco de carnaval. Onze horas da manhã antes de bate-bola. Hoje em dia eu não faço mais não, pô. Tá ligado? Então, tipo assim, não é a mesma coisa que antes, né? Já, já, já sou cascudo já, pô. Por que não mandou logo um palhaço no braço? Então, mano. Isso aí é só, deve ser paulista. Aqui no Rio não tem essa não. Pode botar um palhação aqui que... Aqui os polícias, os caras daqui não tem isso de palhaço. Que ligou, mano? Portanto, que eu tenho um fuzil aqui, mano. Isso aqui não diz nada. Isso não, mano. Aqui, a bagulha de tatuagem aqui não tem tanto efeito como em São Paulo. Em São Paulo, se você tiver um palhaço, o cara quer te dar... Aqui não, mano. Aqui, pô. Aqui os caras não ligam pra bagulha de tatuagem. Aqui no Rio de Janeiro é bem diferente. Esse bagulho de tatuagem. Pode fazer o que você quiser. Que os caras não vão implicar, não. Se dois cadeirantes se apaixonar, como vão fazer amor se nenhum dos dois dá o primeiro pa... Ah, qual é, mano? Pô, não brinca assim, não. Tem cadeirantes que deve assistir o vídeo aí. Porra, mano. Não faz isso, não. Não faz isso, não. Negão, peguei meu pai mamando o pedrilho lá na obra de casa. O que fazer? O que tu faz? Não fala nada, irmão. O cara tá fazendo a obra de graça. Ou tu acha que teu pai tá mamando à toa? Não. Meu irmão, pede pra ele fazer um... Embolsar teu quarto. Já pede pra ele fazer uma piscininha na tua casa. Aproveita enquanto teu pai tá mamando. Melhor teu pai que tua mãe. Pensa só. Negão, você tem sete maçãs. Come três. Vende quatro pra mim. Não vou vender nada. Não vou vender nada. A maçã é minha. Não estão à venda. Lá ele. Lá ele em todas as maçãs. Tomar no cu. Qual perfume mais cheiroso já usou? Pô, irmão. Eu tenho dois que eu já usei que... Eu acho que não tem como escolher os dois mais, né? Porque a dor é brabo. Que é esse que eu tô usando agora. Um dos que eu tô usando agora que é o... Solvaz. Solvaz. Sem nem falar direito. Solvaz. Mas o elixir. É um diferente. Que tem três tipos deles. Foi o que a mulher me explicou lá. Eu já esqueci. O elixir é o que é careiro. E tem um que eu usei ano retrasado. Que foi o de Or Home Intense. Os dois tão ali... Difícil. Difícil escolher, mano. Os dois mais bravos. Vou deixar o nome aqui. Pra vocês quiserem comprar. Mas, ó... Porra. Se uma puta tiver um filho com um cara com Parkinson. Vai nascer um tremendo... Ah, coé, mano. Coé, mano. Deve ter nego aí com mal de partes aí. Ouvindo aí o bagulho aí. Tô ligado. Eu peguei a visão na brincadeira. Porque mal de partes é aqueles caras que ficam se tremendo tudo. Porra, um tremendo... Não, brinca assim não. Levou alguém pro abate no carnaval? Não, não, mano. Carnaval foi só beijinho mesmo. Aquele beijinho de... 20 segundos. E tchau. Sem nem o nome. Carnaval, tropinha. Isso não é balada, não. Entendeu? Eu vou pro carnaval. Não vou no intuito de arrastar ninguém. Carnaval é pegação, beijoqueira. Se quiser ir pro banheiro químico que a gente vai. No centro da cidade dá pra ir pra ruazinha. Escondidinho. Mas arrastar pra casa... Na verdade, nunca. Nunca arrastei nenhum. É carnaval. Já de noite de bate-bola. Aí... De noite de bate-bola já. Mas em bloco... Bloco nunca. Nunca aconteceu comigo, não. Rapaz, eu vou terminar as perguntas aqui. Que vocês mandam a cada pergunta aqui. Meu Deus do céu. Por isso o Instagram exclui minha conta toda hora. Por causa dessas paradas aí, pô. Não, não. Tchau. 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 Tchau.